Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Já sabem que aqui nos Games Fiches fala António Espero que esteja tudo, 5 estrelas com vocês todos Muito obrigado pelo carinho Já estamos quase nos 250 Agradeço de coração a todos vocês E estou aqui para mais um jogo grátis Vocês vão aqui na Games Session Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Vai ficar aqui o link deste site Isto consiste no jogo, que é o grid É grátis, fazer o download grátis Para vocês ficarem com o jogo aqui na sim para sempre É que eu quero contar aqui no site Baixam o jogo, instalam o jogo e jogam o jogo 5 minutos Ao fim de jogar em 5 minutos O jogo fica aqui para sempre É como se fosse comparado E até ao fim do mês Até 31 de 5 Por isso já sabem Tem sensivelmente 26 dias Por isso peço a todos vocês mesmo Partilhem o vídeo Se há farta mesmo, há bruta Partilhem um mesmo boé o vídeo Partilhem um boé que é para o pessoal saber Para o pessoal sacar o jogo Para o pessoal ficar com o jogo Que querem que o pessoal fique com os jogos E se não me puder gastar Se for zero, melhor ainda nem Por isso já sabem Para quem não tem conta Criar a conta Ou iniciar a sessão Eu vou fazer por Facebook Pronto, já está Para o meu Facebook Pronto Está aqui Leal-te É quando está aqui o grito Pronto, como vocês estão a dizer Pronto, é só do Love Free Game Tenho que jogar durante 5 minutos Pronto, e acho que é só isto Não é mais nada A única coisa que eu peço É que deem um like Se acham que gostaram do vídeo E partilhem, partilhem bastante Partilhem para os meus colegas Porque é que este jogo é muito bom Este jogo é muito bom Tem os gráficos Altamente Já estão aqui a ver os gráficos Não é para isto E o mais engraçado disto tudo É que dá para Para o Windows 7, 8 e 10 O processador é 2 MHz 1 GB de memória RAM Para isso em qualquer um funciona E as gráficas também não são muito puxadas É uma AT-Radeon X1300 E uma Nivea GeForce 6800 A única coisa que tem assim De mais complicado É ser 12 GB e meio Mas isso Também acho que não é para o leão É um bom jogo Que é grátis Como vocês já sabem Partilhem Quero agradecer outra vez De todos vocês de coração Pelas inscrições Continuem a seguir o canal Vão aí aos nossos parceiros Estão aí no Baixo na descrição Ou ao site Vou ao site aí Dos games fixos Também na descrição Já sabem Fica mais um jogo grátis Para vocês Esperem que tenham gostado Carreguem no like Carreguem na partilha Beijinhos e abraços Fui Tchau 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 E aí Tchau Tchau